Mas essa fila que a gente está vendo aqui, ela é da vacinação, Covid. No horário marcado, o que está acontecendo nesse tumulto? Olá, tudo bem? Bom dia. Quem é a responsável da unidade? Eu queria que eu me chamasse. Tá bom. Estou aguardando a responsável vir me atender para poder fazer a fiscalização, mas a gente já observa que o ambiente não é dos mais modernos, né? E tem uma certa demanda essa unidade. Veja como as pessoas ficam na sala de recepção. Me chamou a atenção a fila da vacinação lá fora. Ela está bastante grande. Não é agendamento? É. A gente está trabalhando com agendamento, mas também com livre demanda para quem já está com prazo esgotado. Entendi. Então, os pacientes que estão, assim, no prazo de 28 dias que tomou Coronavac ou no vento que tomou AstraZeneca, a gente também não está deixando de fazer. Então, por isso que acaba gerando a fila autônoma. Você está com todos os médicos na unidade em atendimento? Todos os médicos previstos? Hoje, pela manhã, nós temos todos os médicos previstos. À tarde, a gente vai ter um médico a menos. Mas no período da manhã, nós temos uma pediatra e quatro filhos em atendimento. Quando o médico tem atestado, tem alguma substituição? Ou a vaga, os outros médicos têm que trabalhar mais para suprir a demanda? Dependendo da disponibilidade dos médicos, vem outros médicos para cobrir. A gente já recebeu durante esses meses anteriores que a gente teve, estava com demanda de UPA e outras demandas aqui fora, as demandas da unidade do dia a dia, e vinham esses médicos PJ. Não, perfeito. Principalmente aqui, que tem uma demanda muito grande. Mas, assim, a gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe de médicos muito, muito tranquilos com relação a isso. Porque, na verdade, a nossa rotina é de ambulatório mesmo. Aqui é ambulatório. Isso, consultar a agendada. Você sabe quanto tempo que está de espera para um... Passar com um clínico geral, por exemplo? Hoje, por exemplo, está marcando final de setembro. Final de setembro, tá. Então, final de setembro, um mês e dez dias, mais ou menos. Mais ou menos. Quarenta dias. Agora, se for especialidade, por exemplo, a ginecologia, um ginecologista, qual que é o período? O ginecologista está marcando para outubro. Para outubro. Se não for gestante. Se eu não me engano, a partir do dia dez de outubro. A partir do dia dez. Gestante é assegurado todos os meses. Então, quando ela vem, ela já tem a próxima consulta agendada. Não temos problema nenhum de demanda quanto ginecologia para gestante. Perfeito. E para pediatria? A pediatria, a gente consegue até vaga para o mesmo mês. Para o mesmo mês, né? Para o mesmo mês. Temos duas pediatras, uma de manhã e uma tarde. Então, as agendas de pediatria são agendas bem tranquilas. Essa unidade, ela abre e fecha? Abre às sete da manhã, fecha às 21 horas. A gente recebe muitas reclamações de munícipes, né? Que dizem que é difícil agendar, mas é provavelmente por causa desses prazos, né? A expectativa do munícipe é ser atendido breve, né? Então, 40 dias para uma pessoa que precisa passar com o médico vai gerar reclamação mesmo, né? Na verdade, na pandemia, a gente teve muito que fazer um filtro com relação à rotina e com relação a assuntos específicos, demandas específicas. Teve que fazer uma triagem desses pacientes para entender a necessidade e dar uma prioridade para aqueles que realmente precisavam passar antes por conta das agendas estarem reduzidas. Mas, assim, a gente, graças a Deus, está voltando os atendimentos e os médicos estão colaborando muito. A gente tem aberto agendas extras, tem feito mutirões para as gestantes para abertura de pré-natal, muitas coisas para tentar tirar mesmo essa demanda e tentar agilizar o quanto antes esses tragos. Você tem algum tipo de apontamento para passar essa informação para que eu possa atuar para buscar melhorias aqui para o prédio, para a operação da unidade? Em questões de médicos, a gente tem problemas com relação à quantidade de consultórios, né? Que não tem como a gente também pedir uma demanda muito grande de médicos para atender ao mesmo tempo, que também não tem espaço físico para isso, né? Sim, quantos consultórios tem aqui? São sete. São sete. Sete consultórios. Não tem problema quanto à manutenção, sempre que a gente é muito bem atendido e sempre troca, se você for ver, não tem nenhuma sala faltando nenhuma iluminação, os reparos que a gente precisa, a gente sempre solicita e sempre é bem atendido. Tudo em ordem aqui na farmácia? Tudo em ordem. Deixa eu ver, são vocês dois que trabalham? Vocês três aqui o dia todo? Não, na verdade ainda tem o farmacêutico e mais uma técnica aqui para trás. E os medicamentos, tem algum em falta? Estamos em falta com Pernambabital, Losartana, Nalapril zero hoje, não entregaram. Sufato meroso. Sufato meroso, já foi um dia ou dois meses. Mas eles já foram pedidos para... Sim, a gente faz pedido todo o mês seguinte, né? Ele está esperando. Não, perfeito. É, a falta de medicamento não é uma falha da unidade, né? Exatamente, é muito pontual, né? Às vezes é algum problema mesmo de lote, não sei. E essa geladeira, o que tem nela? Ou não tem nada? Tem os medicamentos de estoque de insulina. Ah, insulina. Tá funcionando bem a geladeira, né? Funciona. Eu pergunto porque fui em uma que não funcionava. Não, funcionava. Sim, eles têm o registro, tá? O registro certinho. Legal. A temperatura adequada, né? Não pode... Se tiver alguma oscilação de temperatura, já tem que comunicar. Obrigado, bom trabalho para vocês, tá bom? Qualquer coisa é só me contatar e me falar que a gente corre atrás para melhorar, tá bom? Para quem trabalha e para quem é atendido, né? Aqui como é uma unidade mista, tem a estratégia de saúde da família também, a gente tem ali do lado da recepção a sala dos agentes comunitários, o pessoal da estratégia de saúde da família. Tem duas equipes atendidas nessa unidade também. E tem vacina aqui para gripe, por exemplo? Não. A gripe, nesse momento, está em falta, mas isso... Geral. Geral. Então a gente tem o estoque mínimo para gestante e criança menor de dois anos. Então para esse público a gente não deixa, só o público geral que a gente... Entendi. Tem uma reserva para um público mais prioritário, né? Isso, tem uma reserva para um público. Tá certinho. E os prontuários são todos em papel ainda aqui, né? Nessa unidade? Todos em papel. Ainda não chegou... A gente dá baixa no sistema, o atendimento. Então no SIS Online fica o registro de o que o paciente fez na unidade. Mas o prontuário é físico. É físico, né? O senhor acha que precisa melhorar em alguma coisa? É, sempre precisa melhorar em alguma coisa, né? Mais funcionários, mais pessoal de enfermagem, médicos. Às vezes as salas, mais número de salas, consultórios. Para informatizar os prontuários aqui seria uma coisa mais bacana. Ter computador, prontuários de calça. Essas coisas que a gente faz em papel se perdem muito fácil. É, sem dúvida. Isso acho que é uma das coisas que mais atrapalha a gente aqui. É, o que é bom é que as unidades que estão sendo reformadas e colocadas dentro do Qualis Saúde, elas já vêm com a informatização dos prontuários. Sim. Então, é questão de tempo. Vamos agilizar esse processo. É. Agradeço bastante da sua atenção. Você foi bastante atenciosa. Aliás, todos que a gente contratou aqui da unidade nos receberam muito bem. Então, fico agradecido. Tenho certeza que vocês estão dando o melhor para atender a população. Que não é fácil, que é muito atendimento, né? E fico à disposição, sempre. Por qualquer necessidade, pode me contatar, contatar o pessoal do gabinete. E a gente sempre vai estar disposto a colaborar para que as pessoas sejam bem atendidas, tá bom? E a gente também está à disposição. Bom, pessoal, acabei mais essa fiscalização. Você acompanhou. Agora que venha a próxima. Logo, logo, em outra unidade da saúde de Santo André, segurança pública, parques, qualquer coisa. A gente está aqui para fiscalizar tudo. Ah, só mais uma coisa. Todas as indicações e requerimentos, obviamente, já estão sendo preparadas, medidas endereçadas para que a Secretaria de Saúde e Prefeito tomem medidas para melhorar ainda mais o atendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto